Começando mais um Vera, desta vez à tarde, logo eu liguei o blog para lhe mostrar o meu coco. Eu sempre fui fanática em experimentar coco, beber água de coco, como fazem lá no Brasil. Eu nunca tive a oportunidade e agora o pingueiro se vende aqui isto, que é coco genuíno e vem já com uma espécie de abertura fácil para nós pôrmos a palhinha. Também vem a palhinha e eu vou experimentar aqui com vocês. Se puxasse a porta, não? Não! Ah, está ali! Agora é assim? Agora se calhar espeta-se a palhinha, não é? Tem tipo uma espécie de uma coisita para espetar a palhinha. Vamos ver, vou experimentar a bola a primeira vez. A Marisa diz que é uma porcaria, que eu não vou gostar. Não, eu ouço as pessoas dizer que é uma porcaria. Eu nunca vi. E eu recebo é. É muito bom. E é fresquinho. Sabe a água de coco mesmo? Não gostas? Eu nem dou a minha mãe porque ela não gostou de coco. Mãe, queres provar? Não. Certeza? Certeza. Isso sabe a coco. Isso sabe a coco velho com água de choque. Como é que pode que isso está fechado? Sabe a coco? É bom! Sabe a coco, Marisa? Eu gostei. Quem quiser experimentar já sabem. É isto aqui que vem no pino doce. Coco genuíno. Be authentic. É. É, mas nós estamos confiores? T воспóso? É um só um que vai viver. É claro isso. E depois eu vou colocar o seu apão. Como você vamos lá? É um só um barco. Iamos aqui. Malta, está confirmado, minha mãe tem que ser operada ao túnel do carpe. Não sei se é assim o nome, mas acho que é assim. Olha aí, mãe, para eu entrar. O que a médica estava a dizer. Portanto, quem foi operado, ou sabe, ou está dentro do assunto, digam aqui em baixo como é que é, como é que não é, como é que funciona. Nós estamos agora curiosas para saber se ela vai ficar internada, se não vai ficar internada, coisas, não é? E agora estamos a sair aqui de Fão. Já que estávamos aqui na zona, porque viemos ao hospital de Fão, já que estávamos aqui na zona viemos buscar travesseiros de Fão que nós adorámos. E então, não podíamos deixar de levar, não é? Portanto, é isso. Já saímos daqui com uma novidade. Não há muita boa, mas olha, tem que ser, tem que ser. É a vida. A médica disto logo que era uma coisa muito simples, mas nós não conhecemos ninguém que tivesse feito, por isso é que eu estou a dizer isto, não é? Queremos saber mais coisas, mais promenores. E nem sempre na neto que se encontra, é verdade, portanto, mais vale alguém dar o seu testemunho do que estarmos a procurar assim na neto, coisas que não fazem sentido. Portanto, é isso. Vamos então embora, buscar a minha bocadinha e nós viemos-nos já a seguir. Começando mais um VEDA. E hoje o VEDA do dia 24, gente. Só neste momento, 2h15. O VEDA do quarto, Margarida está ali, preparar-se para dormir, os bonecos acertaram um bocadinho e eu cheguei a pouco, estivemos a almoçar, estava a comer a Margarida, estivemos a fazer brigadeiros, porque a namorada do meu irmão gosta de brigadeiros e então ela pôs qualquer coisa no Facebook, se não me engano, de que queria brigadeiros e identificou o meu irmão. E o meu irmão disse que não sabia fazer, então adentro-se com a minha mãe. E ao fim e ao cabo, que acabou por fazer frio. Mas pronto. E agora estou aqui. Vou esperar aquela adromessa. E vou editar o vídeo de ontem, pô-lo no canal. E é isso. Não sei o que é que ainda vou fazer. Mas o que for fazendo, vocês vão acompanhando tudo. Agora vou terminar o vlog por aqui. Eu quero vos pedir desculpa por este vlog não ter sido assim nada de especial. Ou alé, este não foi um vlog, não foi nada. Eu pouco ou nada vloguei para vocês, mas realmente eu não fiz mesmo nada de especial. Eu estive em casa. Era para sair, mas eu queria ficar em casa. Fazer tempo com a Margarida e acabei por adormecer também. Tenho andado muito cansada. E é isso. Não tenho muito mais a dizer-vos. Dormimos, tipo, acordámos era seis e pouco. Dormecemos era duas e tal. Quase três. Dormimos bastante. Então já não deu tempo para fazer nada. Estive só com ela. Depois dava de comer. Dava banhinha. Pronto. Fomos só ali tomar café para sair de casa um bocadinho. E aí, fizemos mais nada. Queria editar enquanto ela dormia. Não editei porque também dormi. Pronto, olhem. Foi assim uma série de factos que não deu para gravar para vocês. Mas pronto, que me vou juntar com o outro vlog. Acho que não vai ficar assim tão mal. Mas tudo bem. Ignorem. Relevem. Vou então terminar o vlog por aqui. Tomar um banho. Editar os dois vlogs. Colocar no ar. E depois sim, ter um sono descansado se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, tchau. Olá, veda dia 25. Então, já estou na minha hora de almoço. E é isso, gente. Só queria começar o veda para vocês. Daqui a bocadinho. Falámos mais um bocadinho porque eu vou trabalhar a seguir. E depois, fim de semana finalmente. Portanto é isso. Bora almoçar. Para trabalhar. E olá, fim de semana. Gente, deixa-me aumentar aqui a luz que eu estou muito vermelha ainda. Fim de semana à vista. Para mim. Só para mim ainda. A senhora André ainda vai trabalhar amanhã e está chateada por eu estar toda contente por estar vindo de semana à vista. E cada um tem que merece. Estamos agora a ir para o continente. Típico, não é? Eu fui, eu quando saí do trabalho, eu fui buscar umas coisinhas que me faltavam. Ou, se pera um bocado, aqui perto da minha casa mesmo. E nunca mais lembrei do leite da Margarida, que não tinha leite da Margarida. Aquela rapariga para beber leite é falar com ela. Então, como aqui ao pé não tem o leite dela, temos que ir ao continente buscar o leite dela. E é isso. E é a vida. Nem vos mostro a cara da André, que ele está super zangado com o trabalho. Está muito chateado, não é? Está muito mal disposto. E é isso. Bora lá ao continente. Buscar o que temos de buscar. E aproveito de umas promoções que eu vi lá. Malta, vou terminar o vlog por aqui. Ei, calma. Já me ia esquecer completamente de terminar o vlog. Estava agora a sair do bairro e lembrei-me. Não terminei o vlog. Portanto, vou terminar o vlog para quem antes que me esqueça. Vou dormir. E amanhã é outro dia. Amanhã falamos. Diz até amanhã, Margarida. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. E amanhã. E amanhã.